Olá aí Mateuzinhos e Mateuzinhas, sou eu de novo, seu querido Youtuber Mateus E hoje a gente vai jogar mais um jogo de Multiplayer, Driving e Simulator, galera Vamos lá De novo De me ter, né? Me ter, me ter Olá Ovo É brincadeira que só tem o toleto Toretto entrou, é brincadeira esse Toretto Toretto, se eu comentar uma letra P Vai aparecer a letra P P de palito P de pato P de pé P de pirulito P de pássaro P de pum P de polvo P de pavido 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 D, 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 d. Ó, gente, eu sei um... Vocês sabem aquele... Não. Vocês sabem aquele item secreto lá, aquele emoji secreto? É simplesmente uma interrogação com... Dentro de paralelogramo Não sei se é paralelogramo ou lozinha Eu acho que é lozinha Bem, eu sei um jeito de De acessar ele Você vai aqui em emojis Minuto Você vai aqui em emojis Você clica Nesse aqui Não Nesse aqui Não Você clica nesse daqui Um minuto Um minuto Gente Pronto Daqui Vamos tentar Comentar outro angústio Aqui Um minuto Um minuto Para selecionar ele Copiar Colar Vai aparecer vários emojis Desses É muito engraçado E esquisito Também Esquisito Ok gente Ah não Já entendi Credo A moto clássico Então gente Como eu falei É muito engraçado Esse emoji Aqui É uma Mas ele também Funciona Nesse jogo Emoji Emoji Secreto Nossa gente Nossa É Que 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 Brincadeira Esse Que Que Ah não Os garros Da cidade Da cidade Na pote Tem Tem essa Fancinha Esse Carrinho E Esse Micrinho Ô Micrinho Volte aqui E Esse Micrinho Micrinho Aqui Ó O Micrinho Esse Micrinho Nossa Eu formei uma Cida E o Toure Tá Destruindo Tudo Nossa Gente É o Acidente Que Eu Formei Minha Gente Que Isso Gente É o Acidente Que Eu Formei Eu Saia Vicente Saia Toretto Tô tentando Gravar Aqui Pronto Obrigado Olha Gente O Acidente Ô Toretto E Olha Que É isso Que Outro Acidente Mas Não Tem Nenhum Acidente Com Esse Acidente Parece Um Acidente Tá Dendo Muito Engarrafamento Que Engarrafamento 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 Aí Aí A Polícia Vai Chegar E Eu Vou Ser Polícia Gente Eu Vou Ser Polícia Aqui A Polícia Acabou Acabou Mas Cadê O Mico Que Estava Aqui Mico Carro Van Carro Mico Ai Meu Deus Por que Que O Toretto Saiu E Me Deixou Só Me Deixou Só Que Triste Agora Sim Que O Toretto Entrou De Novo E O Xabez Que E Xabez Lá 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 Que Para As Pessoas Que Não Sabem Todos Assim Esse Aqui Todo Mundo Já Conhece É Barra Esse Aqui Para Quem Não Sabe É É O Underline Isso Aqui Ainda Não Conheço Desculpa Isso Aqui É O Aroba Acento Cicunflexo E Asterisco Parênteses Tudo Que Vocês Já Sabem Aspa Nem Nem Se Aspa Isso Aspas Ponto Dois Pontos Ponto Vírgula Vírgula Interrogação Todos Todos Mundo Sabem Mas Essa Interrogação De Cabo Para Baixo Não Sabem Por Que Isto Aqui É Para Perguntas Lá De Espanhóis Quem é Espanhol E É É Mesma Coisa Só Que É Com Assinto Com Desclamação Esse Aqui É O Assinto Agudo Não É O Assinto Grave O Tio É Perdão Eu Não Sei Também Esse Aqui É O Maior É O Menor Que E O Maior Que Chaves Que São Usadas Em Geralmente São Usadas Expressões Numéricas Colchetes Também Isso Aqui É O Sinal Original E Aqui Esses Simbol Mas Eu Não Sei Por Que Estão Aqui Aí Tem Esse De Baralho Coração Losango Este A estrela Que Eu Uso No Meu Nome Desses Jogo E Já Passou Muito Tempo E Esses Mote Es Cocô Que Que Cocô Que 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 Um Tio Como Assim Eu Não Percebi Isso É Gente Ela Não Está Aqui Gente Ela Quem Vocês Perguntam A Eu A Migo Vocês Me Perguntam Ela Quem Bem Ah Não Uh Vamos Lá É Vamos Falar Aqui Eu Vou Falar É Porque Antes Meu Deus Ok Vou Falar Quase Então Recentemente Vocês Já Já Viram A Sarah Né A Sarah Do meu Último Vídeo Ou do meu Penúltimo Vídeo De Multiplayer Driving Simulator Né Então É Ela Eu descobri Por que Ela Não fala No chat Sabe Com aquele Nome Sabe Por que E eu Volto Bem Gente Voltarei Voltei Voltei Então Sei por que Aí É Ela não Consegue Falar Porque Ela Estava Com Um Celular Antigo Que Esse Celular Era Mais ou Menos Moto G5 Moto S1 Que Eu não Lembro Como Era A letra Se era A letra G Ou A letra E Será Que Existe Moto S5 Que Isso Então Aí Depois Depois Que Eu percebi Que É Tá Vou fazer Com coragem Aqui Ó Ó Ó Ela Foi No celular Do Botilo E O Seu Irmão Que É O Noah Noah Think É O Nome Dele No Do Jogo Nesse Jogo Aqui Aí Então Ela Foi No Celular Dela E O Irmão Dela Foi No Celular Dela Entendeu Entendeu Entendi Entendi Ir Ir Ela O Que Que Então Continuando Aí Eu não tinha percebido ainda Porém É O nome Do Não sei lá O nome dela Estava Escrito Simplesmente Sara E MT Como Assim Não Entendi Direito Eu Pensando Que Era Outro Jogador Um Tipo Aqueles caras Que fazem Chip Sabe Que Não é Chip Navio Não Tipo É Tipo Relationship Eu não sei se Falei Certo Provavelmente Não Então É tipo Isso Aí Aí Minha gente Gente Pô Então Nossa Já passaram Muitos Minutos E eu Nessa Pocinha Pocinha Que 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 Então Galera Então Galera Então Galera Aí Ela Veio Aí Ela Era É porque Quando eu Entrei Eu vi esses Nomes Porque eu Não sabia Que Ela estava Com o celular Da mãe Dela Estava escrito Isso Que eu Tinha falado Nessa E o Irmão Dela Estava com o Celular Muito Muito Então Continuando Vamos Lá Continuando Aí Ela Falando Uma vez Ela falou Para mim No No Servidor Aí Quando alguém Fala meu nome Eu coloco Um ponto De interrogação Não Aquele emoji Secreto O clássico Mesmo O clássico Clássico Ponto De interrogação Então É Vamos ver Então Então Aí Quando eu Coloquei o ponto De interrogação Ela Simplesmente Simplesmente Falou Que Ela Me Amar E Como Assim Como Assim Não Faz Sentido Não Faz Sentido Aí Eu expôs De um Ok Né Um Tá Bom Ok Assim Né Como Se Tivesse Tudo Normal Depois De um Tempo Ela Falou Se Eu Amo Eu Também Aí Eu Falei Que Então Passou Um Tempo Aí Ela Falou Simplesmente Se Eu Podia Se Ela Podia Me Chamar Se Eu Se Ela Podia Me Chamar De Então Eu Falei Talvez Elas Podem O que Um Tá Então Essa História Já Tá Muito Longa E Depois Que Eu Falei Que Eu Sou Novo Ela Falou Que Tinha 16 Anos E Eu Falei Que Tinha Essa Idade Vamos Ao Modo Clássico Tomara Que Não Tira Ó Não Qual É Jogador Nick Toretto E Falto É Faltão Faltão Eu Vou Comentar Abre O Que Uma Letra P Não Tem Trapé Qual Que Será Como Assim O Falto Pulou Eita Não Esqueceu Que Estou Aqui De Quando Eu Saio Do Servidor Que Isso Foi De Tarde Né Aí Ela Falou Eu Amo Eu Tu Você Já Entenderam Né Não Precisa Falar Laude Aqui Alto Então Bem É Assim Mesmo É A Vida A Vida É Uma Caixa De Surpresas Simplesmente Uma letra Vou comentar Uma letra A E não Aparece A letra A A De A de Avião A de Abacate A de Abacaxi A de Apumpu Não Existe Apumpu A de Árvore Como Essas Árvores Aí A de Avored B De Bola Bom Ai meu Deus O carro Deu Uma Quebradona Quebra Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Cara Que isso Não Faz Sentido Não Faz Sentido Que Como Assim Como Assim Deu Oh, meu Deus Isso faz algum sentido? Dinheiro? Eu tô rico Ah, não Carro da cidade E esse falto F de falto F de faca F de falir F de F pular Outra palavra que não existe F pular Não existe F pula Eu tô pulando Eu tô F pulando O Toretto saiu Oh, meu amor Bem, gente Voltei aqui E só tem O nick e o falto Porque o Toretto saiu Como vocês viram Antes de eu voltar aqui, né? Se eu comentar uma letra Se eu comentar uma letra A Se eu comentar uma letra A Existem vários tipos de A Tem o A normal O minuto O A normal A com acento agudo A com acento agudo Se eu separar pra ficar bem mais organizado O A normal A com acento agudo A com acento circunflexo A com tio A com acento grave A com... É... Eu não sei como se chama esse sinal Esse também eu não sei Mas é um tipo de A Esse aqui é... Esse tipo de A aqui É mais organizado Para... É quando as pessoas... É... É pra vocês entenderem Tem o A com esse sinal aqui Tem esse E tem também O A com cedilha Como assim Um A com cedilha Tem a letra E Tem a letra E normal O E com acento agudo É com acento circunflexo É com acento grave É com esse ponto É com esse sinal também É com esse ponto O... 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 É com cedilha É com... É com... O que é isso? É o E com acento circunflexo para... De cabeça para baixo É o E com esse... É o E com esse acento E o E de cabeça para baixo Não é erro Não Não Bem cadena A letra E Tem a letra E A letra E com esse ponto Esse sinal A letra I com acento circunflex A letra I com acento grave A letra I com acento agudo A letra I Com esse sinal A letra I com cedilha E a letra I Sem o pontinho Eu não sei se isso aqui é uma cedilha mesmo Ó Parece uma cedilha Mas acho que não é não E o I sem o pontinho A letra O Tem o O normal O com acento grave O com tio O com tio O com acento circunflex O com acento agudo Esse O aqui Que é a mesma coisa com esse A O O com Dois acentos agudos O que é? Não Esse O aqui Que tem um traço no meio E esse O Agora a letra U A vogal U é Tem o U normal O U com acento circunflex O U com acento grave O U com acento grave O U com esse sinal Que eu não sei Comentam aí O U com esse acento agudo O U com cedilha O U com esses dois Não sei direito Não sei direito como é Eu não sei como se chama Esses sinais Perdão gente Perdão Desculpa Mas eu vou chamar de Dois acentos agudos O com dois acentos agudos Um com esse É Eu vou chamar esse Com de número original Desculpa Então vocês já viram né Agora Vou mostrar o resto Já que eu não vou mostrar o outro E só sobrou esse U aqui A letra Q Não tem outro símbolo A letra W não tem A letra E Tem a letra R normal A letra E com acento agudo E a letra E Com acento circunstância De cabeça para baixo Não Eu não sei o nome do sinal não A letra T Tem Essa letra T A letra T Que parece uma letra P Mas não é não Letra T Com acento agudo Letra T Com cedilha Letra T Com cedilha Não Esse aqui Tem uma É uma vírgula Tem a letra P Que a letra P É única Letra S Tem essa letra S Tem essa letra S Que parece um B Tem essa letra S Que é um conjunto de S Um S com acento agudo Um S com Acento circunstância Para baixo E M Até Meia hora E o S com cedilha Entre outros Já aqui Os símbolos não tem nenhum Geralmente quando nós Fomos fazer emojis Que não são esses emojis aqui Eles aqui Porque se você comentar Todos esses emojis Eles não vão aparecer aqui Eles vão ficar invisíveis Porém se você comentar um emoji Como podemos dizer Lateral Assim A maioria das pessoas Colocam Os dois pontos E o parênteses Que é o parênteses Que fecha Não É Isso significa Uma cara feliz Mas se você colocar Dois pontos E o parênteses Que vai abrir Você faz uma cara triste Ok Eu faço isso aqui Ó Ó Ó Ó Ovo 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 preto e branco Ovo Ovo Que ovo Que ovo Ah não O que você está fazendo Meu Deus Que isso aí É meu rosto Bem supremo Agora é meu rosto Despreocupado Despreocupado É assim Ó Você simplesmente Coloca Uma Letra O A Underline E outra letra O Só que essa primeira letra O Aqui tem uma seta gorda Só que tem uma seta grave Ficou uma carinha Despreocupado Que isso Que falto Ah agora tem o new player E Um player Um Um jogador Que se chama Simplesmente Dezenove milhões Quinhentos E três mil Duzentos e Trinta e seis Como assim Cara Como assim Não existe Existe Porque esse aqui Então gente É isso Se inscreva no canal Deixe o like E ative o sininho Para todas as notificações Se você for novo Porque assim O youtube vai recomendar o canal Para outra pessoa E assim você vai me ajudar A crescer Então tchau galera Vejo vocês no próximo vídeo E muito obrigado Por acompanhar até aqui Eu sei que Isso não foi muito bom Bem Ah Eu sei que isso não foi muito bem É Direito Uma game play Mas tudo bem Tchau galera Vejo vocês no próximo vídeo E muito obrigado Por acompanhar Até aqui